E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Sonic Mania, jogo de plataforma 2D com o mascote da Sega, o Porco Espinho Azul, ainda bastante popular por conta do filme, e bom, é um dos melhores jogos nos últimos tempos, e isso é uma raridade, hoje a gente vai fazer essa área, Stardust Speedway Zone, esta gameplay foi patrocinada pelo Destino Inexorável, que nos forneceu uma cópia deste jogo fantástico, e vamos lá, estamos fazendo uma gameplay casual, sem muita obrigação de pegar tudo, e a gente já começa só assistindo, né, só assistindo, é um jogo rápido, tem muitos elementos interessantes, opa, muita inspiração aí nos últimos versões 16 bits, uia, deu certo, isso aqui é interessante, isso aqui ela vai perder um tempo louco com isso, viu, é uma loucura, tem esses bichinhos do inferno aí, que coisa louca, viu, muito bem, você bate ali numa semente, sai uma planta inteira, totalmente... digital, totalmente digital a planta, planta mecânica, essa é a palavra, por sorte tem o Teus aí, para dar um suporte, grande, vamos quebrar aqui uma dessas plantas, essa é uma planta mutante, parece o barril do Donkey Kong, vamos jogar o mais alto possível, os loot infinito, eu acho que a gente está indo bem, até agora a gente não encontrou nenhuma daquelas argolonas, eu acho que a gente está indo bem, até agora a gente não encontrou nenhuma daquelas argolonas, não tem problema, se você não encontrar não tem problema, que legal! isso é muito do Donkey Kong mesmo, viu, isso é muito insuportável esse bicho, muito insuportável esse bicho! vamos ter cuidado aí com a cabeça de planta carnívora, acho que a gente já veio por aqui, viu, tá, a gente mexeu em alguma coisa, só vamos, só vamos, só vamos! Ainda bem que esse bicho fica para trás, eu acho que não achei que era possível não, viu, vamos descer aqui, vamos descer aqui, caminho errada, voltei o sempre atrasado, voltei o sempre atrasado, só observa, só observa! Interessante! Ah não, entramos numa dessas fases de bônus aí, das esferas azuis, eu não tenho o menor interesse de completar! olha só, chegamos num chefe! Eita, o que que isso faz? Ok, por enquanto tá tranquilo! Bicho, o tamanho desse! Ok, duas pancadas é melhor que nada! Não tem problema bater neles enquanto eles rodam, tá vendo? 5 pancadinhas só? Tá bem tranquilo, hein? Bem tranquilo! Que legal! A próxima área não tem nada a ver com essa que a gente fez? Não, tem sim! Não, não tem nada a ver com essa que a gente fez! Não tem não! Parece uns instrumentos! Ó! É bastante diferente, hein? Bastante diferente! Que legal! Minha nossa! Precisamos de uma... Já pegamos a argolinha! A gente estava no sufoco! Todas essas áreas, só de você encostar, você já acelera! Não precisa ter preocupação com nada! Só olhar! Que bonito! E no final das contas a gente chegou no mesmíssimo lugar que saímos! Que legal! A gente vai fazer o seguinte, a gente vai por cima! O que que foi isso? O que que foi isso? Ua! O que que foi isso? O que foi isso? Eu vou pedir muito uma argolona! Ela tem 5 por fase e a gente não achou nenhuma. Só vai, só vai. Tá bem? Outro rojão a gente consegue direcionar, o que é legal. Rojão de novo. O Teio está tomando um leve desacerto. Ok. Agora sim. Achei muito divertido esse... Parece um... Como é que chama isso? É brincadeira, não consigo me lembrar da atividade que você pula numa corda. Você pula tipo num abismo com uma corda. Mas tá bom. Oh, mas já? Já chegamos no chefe? O que que é isso aqui gente? O cara tá pisando num coelho. Era um holograma. Tem até um tartaruga pulando ali. Tá aqui esse Sonic robô. Agora a gente tem que atravessar uma grande área e ir fugindo dele. É bem louco o cenário, se reparar. O cenário... Espiral né? Só correr. É só correr. É uma boa área em que a gente vai subindo. Ele dá dano, viu? E a gente chega nesta parte que é onde a gente vai enfrentá-lo. Pra derrotar ele é simples. Tem que... Atacar esses robôzinhos. E sempre que você mata eles. Ah, foi o Tails que me matou da outra vez. Sem vergonha. Ele vai matando ele num cantinho. Tranquilo né? As partículas que escapam do robôzinho derrotam ele. Vai ter um save? Mas ainda tem mais? Pegou a esmeralda do caos, hein? Nossa! Nossa, tá tudo certo! Mais uma pancada. Opa! Tem que ter uma dificuldade em virar, é muito grande, viu? Que faz isso! Eu acho que o Tails aí! Mais uma pancada! Mais uma pancada! Mais uma pancada! Um! Quase! Mais uma! Feito! Perfeito! Morremos duas vezes pra ele, hein? Bem que podia pegar, que fácil, né? Sem vergonha. Feito aí mais uma área. A gente não conseguiu nenhum bônus, nenhum. Tomamos a Warldo. E acabou. A gente vai ficando por aqui. Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal, adorando os nossos vídeos. A gente tá fazendo Sonic completo. A gente tem hábito de jogar jogos de plataforma aí. Jogos complicados, jogos indie, jogos baratinhos. Fica assim então, pessoal. Deixa o comentário se gostou ou se não gostou. Deixa o comentário, a gente gosta de talento. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva Amizade! Viva Amizade!